O meu voto é não, pelo simples fato de não ter um equilíbrio. Por exemplo, existem regiões da Itália que por serem pequenas, como o Vale da Osta e Molise, a minha região, provavelmente fiquem sem representante. E ficando sem representante não seria uma coisa muito equilibrada, tá bem? Então o meu voto é não por isso. E também, por quê? Se fosse realmente para diminuir os gastos, cortar os parlamentares aí, daria muito dinheiro? Não, não vai dar tantos milhões de euros assim. Então, se fosse realmente para cortar gastos, deveria continuar com todos os parlamentares, reduzindo o salário. Olha só, reduzir o salário. Quem vai querer reduzir o salário? Ok? Então é mais fácil você cortar quem é pequenininho. Essa é a minha opinião. Tchau! O meu voto é sim. Sim por alguns motivos. Primeiro, nós precisamos reduzir o custo da máquina pública. Nós precisamos reduzir esses gastos que poderiam ser aplicados, esses recursos, em outros setores que realmente precisam. O segundo ponto tem a ver que a quantidade não representa qualidade. Nós, na maioria das vezes, vemos que a maior quantidade de pessoas no parlamento não está realmente refletindo numa melhor qualidade em termos de legislação. E o terceiro ponto é que nós, com a menor quantidade de vagas no parlamento, também estamos reduzindo a possibilidade de entrar pessoas que não realmente vão representar a população e que não realmente vão estar antenados com o que realmente precisa a sociedade. Votarei sim no referendo constitucional italiano. Como o Ítalo-Brasileira, eu expresso a minha opinião, pois eles têm um número muito alto de senadores e deputados. São 630 deputados e essa nova lei reduzirá para 400 e são 315 senadores, mais 5 vitalícios, que se reduzirá, se vencer o sim, para 200. É um país de 60 milhões de habitantes e eu, na minha opinião, eu acho que é um número muito alto. Chega a ser quase o dobro da nossa Câmara de Deputados e Senadores do Brasil, que é um número de habitantes muito maior. Neste referendo, voto sim. Nós aqui sentimos totalmente integrados na Itália. Para ela, economicamente, seria melhor o sim. Para nós desta região e como brasileiros, ítalo-brasileiros, nós preferimos o não, porque perderíamos representatividade junto à península. E nós somos a Itália, fora da Itália. Nós sentimos completamente a Itália dentro de nós, temos parentes aqui, temos parentes lá, eles nos visitam e todos nós nos sentimos totalmente ligados. Por isso, nós votamos não e dizemos que estamos juntos, como italianos, mas queremos mais atenção para os italianos fora da Itália. A minha posição é não, pela não redução, justamente por uma questão de, meramente, uma questão de proporcionalidade. Então, se isso acontecer, se o parlamento vier a ser reduzido dentro da sua quantidade de membros, nós, da circunstituição fora da Itália, também seremos diretamente afetados por esse contexto, porque a gente vai perder uma vaga de representatividade. E não conseguiríamos, jamais, o Brasil, jamais, dentro da América Meridionale, que é a circunstituição da competência nossa, jamais vamos conseguir medir forças com os argentinos, porque eles são, realmente, muito organizados. E eles estariam sempre muito avante, muito na frente do contexto brasileiro, porque aqui nós temos mais divisão do que harmonia dentro desse contexto. Então, a gente não vai conseguir, jamais, conseguir eleger novos representantes no parlamento italiano. Então, a minha posição como italiano residente no exterior é não. Todos devem dizer não. Desta maneira, teremos garantia de representação no parlamento. A próxima etapa, o próximo passo, então, será apenas escolher aquele que melhor representa a todos nós. A representatividade, não só nossa, como dos próprios italianos, do parlamento grande como é, não está na quantidade, e sim na qualidade. Visto o exemplo da nossa circunscrição, ficamos sucateados por vários anos aí, a rede consular, e o Ricardo Merlo, eleito duas vezes deputado, e essa vez senador, foi convidado a participar do governo italiano, e estando no cargo perfeito, no momento certo, na hora certa, as coisas estão começando a acontecer, visto as agências e os consulados que estão sendo reabertos. Então, eu acho que, volto a afirmar, o problema não está na quantidade, e sim na qualidade dos políticos que nós colocamos. Então, o meu voto é sim para a reforma constitucional talha o dei parlamentari. Eu voto não. Defendo que continue o número de representantes nossos lá no parlamento italiano. Eu só posso votar sim no referendo 2020. O objetivo é reduzir em 36,5% o número de cadeiras na Câmara e no Senado. Hoje, a Itália tem 945 deputados e 315 senadores. É inadmissível, por um país com as dimensões da Itália e a população que tem a Itália, esse número tão alto de parlamentares. Eu voto sim. Sim, eu voto não. Porque as pessoas que estão a favor do sim, são os mesmos que querem acabar com a cidadania italiana. Quando um deputado é eleito, ele é uma ponte entre a comunidade, a Lestero e a Itália. E você cortando, quebrando, destruindo pontes, você está deixando a Itália cada vez mais longe. Por isso, eu voto não. Sim, na teoria, tudo aquilo que serve para abaixar o custo dos parlamentares seria bom. Mas então, não seria melhor cortar o salário deles que um dos mais altos do mundo? E além disso, a questão principal não é a quantidade dos parlamentares, mas a qualidade. É importante que eles participem. Tem muitos que nunca aparecem no parlamento. Então, começamos a pagá-los dependendo se estão presentes e das atividades que fazem. Por isso, acho inútil este referendo. Vamos poupar pouco dinheiro e, no mesmo tempo, vamos perder a representatividade no parlamento. Eu votarei não.